Já vimos anteriormente que uma fração como 2 nonos pode ser interpretada como 2 a dividir por 9. Deixem-me fazer o 2 na mesma cor, como 2 a dividir por 9. Se temos uma fração, podemos interpretá-la como o numerador a dividir pelo denominador. E isto leva a várias conclusões interessantes, algumas das quais já vimos anteriormente, e outras que são uma novidade para nós. Por exemplo, se tivesse a fração 7 sétimos, isto pode ser interpretado como 7 a dividir por 7, ou seja, o numerador a dividir pelo denominador. E 7 a dividir por 7 é, obviamente, igual a 1. Isto é consistente com o que já vimos até aqui. 7 sobre 7 representa a unidade, e a unidade é exatamente o mesmo que 1. Mas também poderíamos fazer algo um pouco mais interessante. Poderíamos pegar em algo como 18 sextos e dizer Bem, isto é o mesmo que 18 a dividir por 6, o que sabemos que é igual a 3. É igual a 3. E poderíamos confirmar isto. Será que isto faz sentido que 18 sextos seja igual a 3? Bom, poderíamos reescrever isto. Poderíamos reescrever 18 sextos. Deixem-me fazer os 6 nesta cor laranja. Isto será a mesma coisa que 18 é 6 mais 6 mais 6. E depois, isto tudo sobre 6. E isto é o mesmo que 6 sextos mais 6 sextos mais 6 sextos. Poderia fazer isto aqui a laranja. E já vimos anteriormente, aliás, já vimos em vários vídeos anteriores que 6 sextos, tal como 7 sétimos, são ambos iguais à unidade. São ambos iguais a 1. E agora podemos olhar para isto como 6 a dividir por 6, que é o mesmo que 1. Então, isto é 1 mais 1 mais 1, que é obviamente igual a 3. Mas isto levanta uma questão interessante. Isto tudo funcionou bem porque 18 é um múltiplo de 6. O 6 é um divisor de 18. Mas o que é que acontece se tivermos frações onde o denominador não é um divisor do numerador? Vamos supor que temos uma fração do género 23 sobre 6. Bom, sabemos que podemos interpretar isto como 23 a dividir por 6. 23 a dividir por 6. E se calcularmos 23 a dividir por 6, vamos fazer isso. Então, dividimos 23 por 6 em 23, quantas vezes há 6? 3 vezes. 3 vezes 6 é 18. E depois, quando subtraímos, ficamos com um resto de 5. Então, podemos dizer, 23 a dividir por 6. 23 a dividir por 6 é igual a 3 e um resto de 5. É igual a 3 e um resto de 5. Mas esse não é um resultado satisfatório. O que fazemos com este resto? Na realidade, isto aqui não é um número. Isto apenas nos diz que estamos a multiplicar por 3 e depois ficamos com alguma coisa aqui. O que podemos fazer agora é manipular isto um pouco de forma a percebermos que isto é um número e, em particular, um numeral misto. Então, por exemplo, poderíamos começar com 23 sobre 6 e poderíamos dividi-lo em... Poderíamos decompor o numerador em algo que seja divisível por 6, perfeitamente divisível por 6, e no resto. Por exemplo, podemos reescrever 23 sobre 6 como 18 mais 5 sobre 6. Reparem que decompus o 23 em algo que é divisível por 6 e é o maior múltiplo de 6 que cabe em 23, ou que é menor ou igual a 23. E depois, o resto. Quando dividimos 23 por 6, obtemos um resto de 5. Ou poderíamos ver isto como... Aqui está o resto e aqui está 23 menos o resto. E isto é interessante porque sabemos que vai ser igual a 18 sobre 6. 18 sobre 6 mais 5 sobre 6. Mais 5 sobre 6. Bom, já sabemos que 18 sextos é o mesmo que 18 a dividir por 6, ou seja, 3. Então, isto é o mesmo que 3. Então, sabemos que 23 sobre 6, que é o mesmo que 18 mais 5 sobre 6, é o mesmo que 3 mais 5 sextos. Ou, se o quisermos escrever como um numeral misto, poderíamos escrever isto como 3 e 5 sextos. E aí E aí E aí Obrigado.